Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Hum, Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, ha 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 Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça E ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Oh, a minha boneca está doente Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com sua mala e chapéu E bateu a sua porta fazendo rat, rat, rat Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta pra pagar Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha pintinhos ia ia o Era piu piu aqui, piu piu ali Piu aqui, piu ali em todo lado piu piu Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha patos ia ia o Era piu piu aqui, piu piu ali, piu piu ali em todo lado piu piu Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha porcos ia ia o Era oink oink aqui, oink oink ali, oink aqui, oink ali em todo lado oink oink Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha vacas ia ia o Era mu mu aqui, mu mu ali, mu aqui mu ali em todo lado mu mu Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha cães ia ia o Era ao ao aqui, ao ao ali, ao aqui, ao ali em todo lado ao ao Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o Seu Mc Donald tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha burros ia ia o Era o que era o que era o que era Era o que era o que era o que era Seu Mc Donald tinha um sítio ia o Seu Mc Donald tinha um sítio ia o Um pequeno zumbi andando por aí Tropeçou e caiu redondo no chão Tropeçou e caiu redondo no chão Dois fantasmas brancos voando pelo ar Viram uma feia aranha e foram para baixo da cama Viram uma feia aranha e foram para baixo da cama Para baixo da cama Três vampiros em busca de sangue Começou a chover escorregaram na lama Começou a chover escorregaram na lama Quatro velhas bruxas voando nas vassouras Apareceu uma coruja e as perseguiu de volta para os quartos Apareceu uma coruja e as perseguiu de volta para os seus quartos Cinco monstros feios sem nada para fazer Um cão ladrou a eles e fugiram também Um cão ladrou a eles e fugiram também Seis lobisomens em busca de comida Começou a trovejar e eles voltaram a correr para a floresta Para a floresta Para a floresta Sete esqueletos brincando com pedras Chegou o vento forte e eles viraram uma pilha de ossos Chegou o vento forte e eles viraram uma pilha de ossos Oito duendes planejando brincadeiras Viram um rato e começaram a fugir direitinhos até ao seu chefe Viram um rato e começaram a fugir direitinhos até ao seu chefe Até ao seu chefe Nove trolls enormes roendo em árvores Não tiveram cuidado foram picados por abelhas Não tiveram cuidado foram picados por abelhas Dez múmias assustadoras que pareciam maldosas Começaram a sorrir desejando um feliz dia das bruxas Começaram a sorrir desejando um feliz dia das bruxas Feliz dia das bruxas assustador para todos Feliz dia das bruxas Eram dez na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove, nove Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito, oito Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Um Era um na cama e o pequenino disse boa noite Você sabe sobre o fantasma maroto que tenho em casa? Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde no frigorífico até minha irmã chegar E então ele te expurra Se esconde embaixo da cama a noite toda E às vezes ressona também Espera você acordar pra te assustar Mas ele ama você É um fantasma maroto! Não é engraçado? Às vezes encontra nosso gato no quintal Então começam lutando Mas ele foge muito, muito rápido Quando o gato começa mordendo Mas o nosso cão ama o fantasma maroto Eles são bons amigos Ele o leva voando por toda casa Porque é leve como o ar Não é uma visão maravilhosa É ver os dois correndo à volta da televisão Há um fantasma maroto na minha casa Ele é suave e lindo Se esconde atrás da porta todo dia E então ele te expurra Ele atravessa as paredes A noite inteira Quando pensa que está curto Ele faz uma careta Quando fazem cócegas Mas ele ama isso Eu amo meu fantasma maroto Você não? Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Cabelo e ancas E queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos Pés e senta Pés e barriga Braços e queixo Braços e queixo Pés e barriga Braços e queixo Braços e queixo Olhos e ouvidos E boca e pernas 한ca Peis e Pear os seus Gaia Pés e onde Mãos e dedos Peuas e penas e boca Pё Charming Mama's, dedo, pernas e boca Pé marido Kommrida para o craque Pés e barriga Pés e barriga Braços e queixo Bookra content Mãos e dedos Pernas e boca Péno para o pés Cabeça, ombro, joelho e pé Coelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé Joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, homem, joelho e pé, joelho e pé Sabe o que é o dia das bruxas? Eu vou explicar pra você Em uma canção É dia das bruxas, você pergunta o que é Uns dizem que é doce ou travessura Outros ficam em casa comendo Uns dizem que é um conto Envio cumprimentos por e-mail Mas a verdade é outra É o dia dos mortos-vivos Os fantasmas adoram sair essa noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Você não acredita em mim? Então ouça isso! Crianças pequenas e grandes aprendem lições de suas mães Como tocar nas campainhas e pedir mais e mais Eles não sabem o que se escondem Vecidos com suas fantasias São atraídos pra fora dos seus quartos Vão diretos ao perigo Os fantasmas adoram sair essa noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Se você acha que é só isso que acontece Espere até ouvir isso! Há pessoas maldosas que usam esse dia Para assustar não só você Mas sua mãe vai também Eles contam histórias que parecem verdadeiras Fazem você tremer de medo E cantam cações assustadoras Só começa aqui Os fantasmas adoram sair essa noite E as bruxas adoram voar Os monstros adoram comer e comer E os zumbis nunca morrem Isso é o dia das bruxas Você entendeu? O que é isso? Você entendeu? O que é isso? O que é isso? Pois dá? Isso é o dia? O que é isso? Que eu sei E o Diámbio falou Obrigado.